10 exercícios que não devem ser feitos durante o tratamento das patologias de coluna. Vamos lá! Oi, pra quem não sabe, eu sou a Mari Dias, sou fisioterapeuta, instrutora de pilates e sou treinadora aqui do Grupo Vol. E no vídeo de hoje eu vou te dar 10 exercícios pra você não fazer enquanto estiver tratando um aluno, algum paciente, com dores ou patologias na coluna. E vou te explicar o porquê. Vamos lá! O primeiro exercício vai ser o Roll Over, tá? O que que acontece quando a gente trabalha rolamentos? Pra quem tem hérnias de disco em quadros de dor aguda, geralmente a flexão não é uma direção de movimento que agrada as hérnias ou as dores articulares, tá? Geralmente, geralmente, elas tendem a melhorar com extensão. Então, quando a gente faz muita flexão de coluna, a carga de pressão, principalmente pra quadros de hérnia de disco, vai sim aumentar a irradiação posterior, o que pode agudizar o quadro, tá? Então, vamos começar com o Roll Over. Como que a gente vai fazer o Roll Over? Nós vamos nos deitar, decúbito dorsal, vou descer um pouquinho mais aqui. Membros inferiores estendidos, eu posso começar esse exercício tanto aqui da Tabletop, tá? Quanto eu posso começar diretamente do Sol. Esse exercício, principalmente, não é recomendado pra quem tem hérnias cervicais, tá? Hérnias torácicas são mais raras, mas também não seria indicado. Então, eu contraio o meu glúteo, comecei o movimento, vou levar meus membros inferiores pra trás e pra longe. E aqui, mesmo que eu faça muito direitinho, a cervical tem uma reação de proteção, né? Ela vai reagir fazendo uma pressão contra o solo e eu vou acabar entrando em um pouco mais de flexão cervical. E isso não vai ser muito bom. Pode ser que agudize o quadro? Pode, mas pode ser que também não agudize o quadro? Também pode. Porém, a gente vai optar pelo mais seguro, que é não fazer, tá? Cada caso é um caso, mas mesmo assim a gente sabe que é um exercício que aumenta muito a pressão nas vértebras. Então, mais uma vez, eu expiro quando eu levo lá atrás. Esse exercício vai gerar uma carga muito alta aqui na minha cervical e por isso eu não vou fazer. Não só uma carga na cervical, como também uma carga na lombar, tá? Porque eu vou entrar em flexão lombar pelo movimento dos meus membros inferiores. Então, não é recomendado. Um exercício que se inicia igual, porém tem nome diferente, é o jackknife. Pelos mesmos motivos, ele também não é recomendado, tá? Então, eu levo meus membros inferiores pra trás, pra longe e contraio o glúteo e levo pra cima. Também aumenta muito a pressão e carga na cervical. Por isso, nós não recomendamos. O nosso próximo exercício de solo é o rocking contemporâneo. Pra eu fazer o rocking, eu vou entrar em muita extensão de lombar, de torácica. E por isso, pra quadros de espondilolistese, artrodese, eu não vou fazer, tá? Porque eu não sei se o meu aluno vai ter controle, em caso de espondilolistese, pra ter o autocontrole de ativar a musculatura da forma correta, de encaixar a vértebra sobre a vértebra, então eu não faço. Em caso de artrodese, é porque realmente o movimento é bloqueado por uma placa. Então, nenhum desses movimentos são indicados, de mobilidade excessiva, são indicados pra casos de artrodese, tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos nos deitar, em decúbito ventral. Eu começo com as mãos posicionadas na lateral do meu corpo. Segurei o dorso dos meus pés. Daqui, eu vou fazer bastante pressão pro meu músculo se estender pra cima e pro teto. Aqui. E posso só fazer esse movimento e descer. Ou posso fazer esse movimento e... E fazer os balanços do rock. Então, esse é o problema dele. A falta da estabilidade das vértebras lombares, A falta da estabilidade da extensão excessiva, Que vai acabar sendo um pouco mais... Em uma amplitude que não é tão segura. Entendem? O nosso próximo exercício é o stretch front aqui no barrel. Por que ele é contraindicado? Porque eu vou trabalhar em um posicionamento que vai tensionar a minha cadeia neural. E isso não é bom em casos de dor aguda, principalmente de hérnias de disco lombares. Que vão irradiar para os meus membros inferiores, tá? Então, esse exercício... Não é recomendado. Porque sempre que eu trouxer meu tronco à frente, Mesmo que eu entre bem na flexão da coluna, E não deite sobre a minha perna, Eu vou estar já saindo de uma posição de tensão. E a literatura atual traz que Tensionar o nervo em quadros agudos Vai piorar o quadro e não vai deixar que ele se regenere, Que ele tenha esse tempo de resposta e de recuperação adequada, tá? No barrel ainda, nós temos outro exercício contraindicado também Para a hérnia de disco, artrodésis e espondilolistese. Que são quadros que faltam estabilidade muscular. Que seria o side body twist, tá? Então, eu posso fazer ele aqui do meu lado. Eu vou entrar muito em flexão de coluna com rotação. Esse quadro e esse movimento pode agudizar os quadros de hérnia E todos esses outros quadros, tá? Pela rotação com inclinação. Beleza? Agora aqui no Cadillac, nós vamos começar com o Rolling Back, tá? Esse exercício vai ser contraindicado para todas as patologias Que eu não puder mobilizar a minha coluna. Principalmente para artrodésis. Que eu vou ter uma fixação metálica, né? Vou ter uma placa na minha coluna E eu vou ser proibida de mobilizar com muita intensidade essa região. Posso mobilizar as articulações que estão próximas a ela, mas não muito a ela mesma, tá? Então, Rolling Back, se eu tivesse aqui uma artrodese lombar, torácica, eu estaria descendo vértebra por vértebra, o que seria completamente contraindicado, tá? Então, essa mobilização que o exercício proporciona, eu não poderia ter para esse público, tá? Principalmente por isso, tá? Por esse tópico, pela mobilização específica. O nosso próximo exercício é o Hang and Pull Up. Esse exercício, ele também vai ser contraindicado em casos de espondilolistese, quadros de hérnia de disco cervical pela falta de estabilidade ou pelo quadro agudo, tá? Porque o Hang and Pull Up, ele vai trabalhar muito extensão de tórax. E se eu não tiver um bom controle motor adequado, esses quadros, esses exercícios são principalmente contraindicados em casos agudos, tá? Em casos controlados, exceto assim a artrodese, a gente pode sim trabalhar. Por exemplo, o Stretch Front no barrel que a gente fez, ele é sim indicado numa fase mais avançada pra gente voltar comprimento para o nervo, tá? Pra dessensibilizar. Então, aqui no Hang and Pull Up, eu vou trazer o trapézio um pouquinho mais pra perto de mim, vou prender e vou trabalhar com os meus membros superiores, membros inferiores apoiados no trapézio e vou trabalhar essa mobilidade em extensão. O que acontece com o aluno quando ele não tem estabilidade? Ele vai soltar a cabeça, ele pode não conseguir se puxar da forma mais adequada e controlada, tá? Em casos de hérnia de disco lombar, esse posicionamento final não é adequado porque ele estaria alongando, tá? Então, todos esses exercícios, exceto os para a artrodese, que seria um quadro permanente, eles podem sim evoluir conforme a patologia. Aqui no Reformer, nós vamos trabalhar com dois exercícios, tá? O primeiro deles é o Short Spine Massage, que vai ser especialmente contraindicado. Entramos da forma correta no Reformer, eu estendo meus membros inferiores, coloco uma alça, sustento e coloco a outra, quando eu estou sozinha. Então, é o Short Spine Massage, o primeiro deles, onde eu vou trazer meus membros inferiores para cima, vou flexionar em direção à minha testa e vou estender a frente. Como a gente já comentou, eu acredito que vocês já possam ter imaginado, tá? Ó, pressão na cervical, alta flexão de tronco, então ele vai ser principalmente indicado contra hérnia de disco cervical, espondilolistese, espondilólises, artrodese, cervicais e torácicas, tá? E essa flexão aqui, ela pega sim também flexão de lombar, essa flexão de quadril completa. Então, também se eu tiver um quadro de dor lombar, eu não vou conseguir trabalhar esses exercícios, tá? Principalmente aqui, porque o meu aluno, ele às vezes não tem esse controle de sustentar a corda para que ela não me puxe. E se ela me puxar aqui, eu vou estar 90 graus e vou estar em posição de tensionamento do tendão. O outro exercício é o Circles, porque quando eu trouxer meus membros inferiores para cá, eu vou estar também em posição de tensionamento neural, tá? Todos os exercícios que eu tiver aqui com a corda posicionada nos meus pés, com a alça de pés, eu não vou conseguir ter um bom controle, tá? Principalmente em casos de dor aguda, onde a gente perde um pouco o controle motor, beleza? E o nosso último exercício desses 10 é o Swamp Front Floor, que vai ser o Swamp com as mãos no pedal. E aí vocês já podem imaginar que ele vai ser mais contraindicado para casos de espondilólise e espondilolistese. Por quê? Porque em casos de hérnia, a extensão ela é favorável na maioria das vezes, tá? Cerca de 80% das hérnias de disco são favoráveis à extensão mais do que à flexão, tá? Então a flexão pode ajudar. Se o seu paciente fizer parte desses 20%, aí você realiza mais exercícios de flexão que ele vai tender a melhorar, tá bom? E aí nos casos de espondilolistese, pela falta de controle e pela falta de estabilidade das vértebras, tá? Então nós vamos deitar a posição de decúbito ventral, as mãos lá para cima no pedal, inspiro, expiro e desço. O que acontece muitas vezes é que o aluno não tem estabilidade e ele vai fazer a extensão aqui, jogando toda a carga para a lombar, do que aqui que é com o abdômen ativo. E desce devagar. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que foi um conteúdo um pouco mais extenso, então se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já aproveita, deixa o seu like e já compartilha com alguém que precisa saber desses exercícios, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Um beijo e até a próxima!